E aí E aí E aí E aí E aí Feliz Carolina não Shiiandi Ah Corro Eu posso saber o animal Oba Como a casa de madeira Não ficou incrível Eu� Parece Uma demanda muito de baia Não tenho Eu tenho certeza Cheba Vou levar Um montão Vou construir uma Casa de T теперь As casas de tesouros São de todas Porta só um pouquinho Se não sopar Vou roubar sua casa Vocês só sabem Vou roubar duas casinhas Vou roubar essa também Marina não Hoje vocês já vão ver Vou pegar vocês Aleluia Yeah!